Hoje, Deone, eu observei aqui agora que você, antes de colocar a pastilha e abrir aqui a pinça, você abriu aqui a válvula de sangria. É importante esse tipo de procedimento? É importante, né? Porque poder não estar transbordando ali no reservatório. Ah, ótimo. Tá vendo, pessoal? Uma dica aí de mecânica pra vocês. Na hora de abrir a pinça, né? Tem a ferramenta própria pra abertura da pinça. Na hora de abrir é uma coisa que facilita bastante. É a abertura da sangria e retirada do fluido de freio. Pra evitar até que volte o fluido sujo lá pro reservatório, né, Deone? É. Boa. Faca na caveira. Pastilhazinha da marca Frasli. Uma marca relativamente boa. Como não está sendo trocado o disco, deixa eu mostrar pro pessoal só uma coisa. Uma coisa que a gente não gosta de fazer na high torque, mas que é necessário quando não tem a retífica de discos ou o disco não é novo, esse trabalho aqui na pastilha não é recomendado, galera. É tal do quebrar a quina. Mas é muito usado no Brasil pra aproveitar o disco de freio. Uma luzinha no painel começou a piscar. É, tá avisando que tem algum problema no sistema de freio. Aquela luzinha chatinha, vermelhinha, piscando enquanto você dirige o seu carro, nas curvas, em algumas subidas e a luzinha piscando. O que pode ser? Pessoal, geralmente o problema é única e exclusivamente do nível do fluido de freio aqui no reservatório, né, estando baixo. Quando ele baixa, ele tem um recurso que faz com que pisque avisando lá dentro que o nível está baixo. Tem um sensor ali em cima, tá vendo ali? Um sensorzinho com um tipo de boia que informa que o fluido de freio está baixo do mínimo permitido. Por que que existe essa luzinha? Pra avisar qualquer anomalia, desgaste nas pastilhas de freio, vazamento do fluido de freio. E esse carro, tá tudo ok, pastilha de freio, com bom material, com uma quantidade boa de material, não tem vazamentos. Então o que vai ter que ser feito aqui? Apenas o completar do sistema. Só que como o fluido de freio já está contaminado, vamos também substituir o fluido de freio e colocar no nível recomendado. No final do por dentro da oficina de ontem, esse carro estava com um barulho no motor, né? Vamos lá, será que o barulho parou? Vem marcha lenta aí. Vem marcha lenta, silencioso. Agora em rotação. Jum, jum. Boa. Agora sim, acabou o barulho proveniente das correias. O Gideoni está ali, fazendo monitoramento eletrônico via launch. Bluetooth. Funcionamento em marcha lenta desse Civic. Perfeita. Pastilhas de freio substituídas. Velas, não foi necessário substituir porque são irídio. Fluido de freio trocado. Corpo de borboleta limpo. Um carro simplesmente muito bom. Vazamento de óleo. Defeito comum, né? Golzinho G4 Trend. Vazamento de óleo. Nós vamos procurar agora a origem desse vazamento. E você acompanha aqui, por dentro da oficina. É isso aí. O Golzinho G4 no elevador para diagnóstico de vazamento de óleo. O que é que nós temos aqui? Baita vazamento de óleo aqui nessa caixa de ventilação. Que permite que os vapores do cárter sejam queimados aí na admissão. Na câmara de combustão. Tem vazamento de óleo aqui. Bastante óleo em torno da junta do cárter. Bastante óleo também nesse lado. Inclusive pingando bastante aqui no peito de aço. O protetor de cárter. Formando essas gotas de óleo. Isso que vem incomodando o dono do carro, né? Óleo pingando na garagem. Ninguém merece. Uma coisa que a gente vai fazer também. É remover essa capa. Inferior da correia. Para verificar se não tem nenhum retentor com vazamento. Pelo jeito não. Mas não custa nada verificar para ter certeza. Golzinho com vazamento de óleo. É vazamento de óleo cabuloso no cárter. Estava com os parafusos bambos. E também com problema de vazamento. Nessa peça que vai aqui, ó. Essa caixa de vapores, né? Ela retém o óleo. Não permitindo que o motor aspire óleo. E apenas os vapores queimados, né? Os vapores do cárter. Maravilha. Trocamos essa caixa de ventilação. Trocamos a guarnição, a junta do cárter. E agora sim o vazamento vai, de fato, desaparecer. Problema comum nos carros do Brasil, né? Vazamento de óleo. A qualidade das peças que são vendidas e colocadas nos carros. Coisa complicada. Aqui, na parte de correia dentada. Nós, a primeiro momento, suspeitamos do retentor. Aqui da... Do virabrequim, mas ele está perfeito. Esse óleo todo que lambuzou, que é a bomba de óleo e tal, é por causa do óleo, né? No movimento do carro, no andar, na velocidade, ele ia espalhando o óleo pelo motor. Gideoni encontrou surpresinhas aí no Tempra. Qual que era a ideia aqui do Tempra? Trocar apenas a bomba d'água. Mas olha só. Todo oxidado, olha. Todo enferrujado. Tubo todo... Todo detonado. Então, infelizmente, vamos ter que trocar esse tubo também. O tubo d'água, com problema sério de ferrugem. Um problema, geralmente, ocasionado pela falta de aditivo. Cuidado com marca de aditivo. Tem aditivo aí no mercado que só colore a água do sistema de arrefecimento. Beleza? Na remoção da bomba d'água do Tempra, no caso do oito válvulas, ficou bem mais fácil, fazendo o serviço removendo o alternador. Aí o acesso à bomba d'água ficou bem mais fácil. Essa peça no destaque aqui do vídeo, pessoal, é aquela caixa que vai nos motores Volkswagen. Praticamente a mesma usada desses motores AT. Ela é responsável por reter o óleo dentro do cárter, permitindo apenas a passagem do vapor do óleo. Apenas o vapor de óleo que vai ser puxado aí para a admissão do carro. Dá muito problema, muito entopimento, vazamento. Então, é uma peça que vale a pena ser trocada quando começar a apresentar qualquer tipo de irregularidade. Hoje vai começar o recomendo ou não recomendo. É, e vamos começar com a bomba d'água. Marcas que a Raitork recomenda e marcas que a Raitork não recomenda. Vamos lá? É, segura a onda. Vai ter um vídeo exclusivo para isso. Revisão do sistema de alternador. É, o alternador dá muito problema de barulho de rolamento. E aqui nesse Tempra, oito válvulas, não é diferente. Já que estamos revisando aí bomba d'água, substituindo bomba d'água, o tubo d'água que está enferrujado, verificamos também o alternador e está roncando rolamento. Não vai dar para o pessoal ouvir aqui agora, mas dá para sentir. Ele é o tipo de defeito que faz vibrar o alternador. O que a gente vai fazer aqui agora? Já comunicamos ao dono do carro, ele autorizou. Aproveitando a mão de obra, vamos dar um trato no alternador, jateamento de areia, limpeza interna, troca dos rolamentos, revisão da parte elétrica, a parte de bobina, tudo do alternador, para deixar 100%. Bora limpar o corpo de boboleiro. Bora limpar o corpo de boboleiro. Bora limpar o corpo de bobos.